Boa noite pessoal, boa noite a todos aí que estão nos acompanhando, quem está nos acompanhando agora ao vivo e quem vai nos acompanhar depois quando for assistir aí a nossa gravação. Para quem não nos conhece ainda, nós somos o Cloud Conference Day, onde a gente faz um evento para cada, dois eventos a cada ano, tá? E a gente está vindo aí trazendo vários conteúdos bacanas e temos também esse nosso canal aqui, onde nós trazemos todas as quintas algum especialista para estar compartilhando o conhecimento com vocês, tá? Então, hoje nós teremos aí um Red Hatter, que é muito bom, eu trabalho com ele diariamente, posso atestar isso para vocês, né? Ele vai estar falando aí sobre como que a gente pode investigar aí problemas dentro da JVM, ele é o Francisco de Melo. Então, antes de mais nada, né? Vou colocar a vinheta e nós voltamos já. Tchau. 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 Olá, Francisco, tudo bom? Olá, boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo? Tudo bem, estamos te ouvindo sim. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a você aceitar o nosso convite de vir falar aí sobre uma plataforma que, cara, dá bastante trabalho aí para a gente aí durante a jornada aí, é ou não é? Sim, sim. A plataforma Java em si não é uma plataforma simples, né? Se você for pensar bem assim, tem vários fatores que eles são meio hidden, assim, né? Eles são meio escondidos e é difícil você encontrar um desenvolvedor ou um engenheiro mesmo que entende de uma forma holística, né? Da JVM em si. Vai ter alguém que é especialista, ele vai saber, o especialista é aquele que sabe muito sobre cada vez menos, né? Tem um especialista de tal coisa de performance da JDK8 em tal algoritmo de GC. Você tem um especialista nisso. Mas é difícil, né? O Java é muito grande e, portanto, você... é muito difícil você ver pessoas que eles entendem holisticamente, né? De uma forma geral de como funciona o Java, assim, né? Uma coisa muito interessante. Perfeito. Perfeito. É, já dá para perceber que a palestra vai ser bem interessante. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí embaixo e também deixa o joinha aí para a gente aí, para a gente ficar bem ranqueado aí para a galera, para o vídeo aí aparecer para a galera. Bom, rapidamente, tu pode dar uma introdução sobre você, você, você... é... aonde você está no momento, é... como é o seu trabalho, sua experiência? É, eu... 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 na verdade, eu sou de São Paulo, eu nasci lá, eu nasci em São Paulo, e... e no... pelo ensino médio, assim, eu já queria ser... ir para a parte técnica, né? Eu pensei em engenharia, pensei em fazer física, e... aí eu acabei na computação por uma questão de destino, mesmo, que era fácil, que era fácil, e era um negócio, assim, que dava dinheiro na época, né? Porque... porque física não dava dinheiro, né? E engenharia, eu achava um negócio meio chato. Então, eu acabei... no ensino médio mesmo, eu acabei já optando pela computação, e... a faculdade eu fiz no Mackenzie, é uma faculdade boa, e... eu estudava à noite, e trabalhava de manhã e de tarde, às vezes até no final de semana, e... E... mas eu já... desde o início, o Java já era um algo de interesse, né? Eu gostava... eu gosto, inclusive gosto de ser mais e mais, por causa da performance, né? Eu sempre fui um cara muito ligado à performance, desde que eu entrei no primeiro semestre, eu já vi que... Eu queria tornar um sistema melhor, um sistema mais performante, né? Um performance... fazer a mesma coisa num mesmo... num menor espaço de tempo... Menor espaço e menor tempo, né? Porque tem essa questão de espaço, né? Em Java, de memória... E... na sequência, eu fiz um mestrado, assim, já ligado à performance mesmo, né? Que foi onde eu me especializei. E... onde você tá no momento? Eu fui... agora eu tô no Quebec, né? O Quebec é uma província do Canadá, então ela fica em cima de... no estado de Nova York, ali, né? Show de bola. É, eu tô fazendo essas perguntas pro pessoal te conhecer mais um pouco. Eu, particularmente, conheço porque eu trabalho com você diariamente, né? Então a gente tá sempre ali interagindo. Mas, isso aí, não vou tomar mais tempo da sua palestra. Eu vou tá aqui no backstage, tá? Qualquer coisa, você pode me chamar, que eu já apareço aqui. Aparecendo perguntas e tal, você prefere que eu traga no início, no fim? Durante ou no fim? Como é que você prefere? Depende da pergunta. Se for uma pergunta bem específica, eu consigo responder na hora, muito provavelmente. Se for uma pergunta mais genérica, às vezes eu viajo e acabo entrando em filosofia e vou levar muito tempo. Então, eu prefiro que seja respondida nessa pergunta. Perfeito, então. Perfeito, então. Então, é isso aí. Obrigado. E tô aqui, no backstage. Valeu. Toca o barco aí. Deixa eu compartilhar aqui. E deixa eu compartilhar primeiro os testes. Vou só te pedir se você puder aumentar um pouquinho. É. Ctrl plus plus. Aqui. Beleza. Show. Enfim. Aqui, legal. Eu já fiz... Vou só dar uma introdução. Geral. O que acontece é o seguinte. O Java, ele... Quando você faz um programa Hello World, por exemplo, ele vai executar na JVM. A JVM é basicamente uma black box, né? É uma caixa preta. Você não sabe mais ou menos o... Eu tô com dois monitores, por isso que eu fico perdido. Você não sabe exatamente como ela funciona. Você pode ter maneiras ou mecanismos de ver como ela se comporta, mas a implementação é muito difícil de saber. Você realmente tem que ser um especialista e ver o código da JVM em si pra saber. E até ela vai mudar, evidentemente, de arquitetura pra arquitetura. O que eu vou introduzir hoje, o que eu vou passar hoje pra vocês, é um mecanismo que eu uso cotidianamente. Tem basicamente dois mecanismos. E eles vão juntos. A gente chama... É o JMCD, JCMD, que é o Java Diagnostics. O Java Diagnostics, o que ele vai mostrar? Ele vai mostrar, basicamente, uma ferramenta da JDK. Tal qual a JDK tem outras ferramentas, como o JSTART. Ferramenta muito boa. E outras, enfim. O JCMD, ele vai mostrar o quê? É o Java Diagnostics. E ele vai mostrar muitas coisas que elas podem te ajudar. Especificamente, hoje eu vou falar do Java Flight Recorder. Então, nesse exemplo, eu já gravei o Java Flight Recorder previamente. Mas acho que é interessante mostrar como é que você grava a tape. Você precisa ter um tracking, precisa ter um arquivo de gravação. E esse arquivo, ele tem certas conexões. Ele faz um attachment com o programa, com a aplicação Java que está rodando. E ele vai gravar certas informações que você vai poder usar depois. E o tape é o mais importante. É como se fosse um trace. Não sei se alguém conhece. O LTTNG, por exemplo. Você faz um trace do kernel, um trace da aplicação. E no tracing, você, em LTTNG, você grava certos mecanismos. Certos mecanismos não. Certas informações. E você passa para a fita. Aqui é a mesma coisa. Você vai gravar com o JCMD. Você grava a fita. Passa as informações. E você abre depois com o Java Mission Control. Que é uma ferramenta para você analisar o arquivo JFR. Enfim. Aqui a gente tem o Java Diagnostics. Você mandando o JCMD, ele vai listar as aplicações que estão rodando. Beleza. Então, você vai colocar JCMD, aplicação, help. Beleza. Ele vai te dar a lista de comandos que você pode mandar. Para esse processo especificamente, né? É executar. Então, por exemplo, olha. Eu quero ver. Se for um problema simples, eu opto pelo JCMD. Beleza. Vai no JCMD. Ah, eu quero ver Metaspace. Beleza. Você vem aqui. JCMD. Mandou o Metaspace. Aí, ele já vai te mandar. O Metaspace, ele é dividido em chunks, né? Que são partes. Os chunks, eles não são contíguos, mas eles são pedaços, né? São literalmente pedaços. Chunks significa pedaços. Pedaços de memória. Então, você tem aqui. Só com o JCMD VM.metaspace, você vai ter 1.584 loaders. Você tem 4.483 chunks. E você vai ter a definição entre usado, comitado e reservado. Basicamente, você vai ter aqui, ah, usado, 93%. Quero ver alguma coisa rápida do Metaspace. Abre aqui JCMD. Beleza. Mas, às vezes, você quer ver alguma coisa mais avançada. Ou quer informação específica do... Por exemplo, eu dou um exemplo fácil que você pode usar o JFR, que é o Flight Recorder. Você quer, por exemplo, ver como é o mecanismo do GC. Como ele se comporta e como a HIP se comporta. É lógico que você pode vir aqui e jogar HIP Info. GC.hip.info. Beleza. Você vai ter uma informação bem sumarizada do que ele vai... Do da HIP em si, né? Como eu disse, é dividido entre usado, a capacidade, comitado e reservado. Enfim. Beleza, Francisco. O que isso tem a ver com o JFR, que é o Java Flight Recorder? No JFR, o JCMD, que é o Java Diagnostics, ele pode ser usado para você rodar... Para você gravar a fita do Java Flight Recorder. Então, nesse exemplo aqui. Eu estou usando esse caminho grande aqui, que é o caminho do JDK11, né? Então, eu vou colocar aqui. JDK11. Beleza. Ele vai mostrar que eu estou rodando o EAP. Eu já, no início da palestra, eu já comecei a rodar o EAP. Então, eu estou rodando com... Se você usar Ctrl R, ele te mostra o histórico das... Os comandos que você fez antes, né? Então, eu vou usar Start. Então, aqui vai ser o Start. Então, primeiro, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou primeiro gravando a fitinha. Que é um tracking. Eu estou gravando um tracking. Ele vai dizer aqui. Eu setei para começar a gravar. Então, JCMD, PID, o JFR Start, o nome do meu profiling e o File Name. Beleza. Aí, ele vai dizer o PID no início, que é basicamente, ou sempre, o JCMD vai mostrar isso. E ele vai falar Startup Recording No. 3. Só que, por definição, uma coisa padrão, eles colocaram que o tamanho máximo é 250 MB. Se você quiser mudar isso, é lógico que você pode colocar o Max Size. Você coloca aqui 500 MB, 1 GB, tanto faz. Mas, por default mesmo, eles não poderiam colocar uma fita infinita. Porque, se não, eu ia comer toda a memória, né? O armazenamento do computador mesmo, do diretório. Então, eles colocaram como default de 250 MB. O que significa isso? Significa que a fita, ela vai gravar eventos em ordem concatenada. Ao momento que eles aparecem, a fita grava e ela vai acumulando até 250 MB. No 250 MB, ela fecha. E ela gera o arquivo. Então, beleza. Aqui, começou a fazer o starting do... Você deu o starting da gravação, igual eu mostrei aqui. Startup Recording. A próxima coisa que você vai fazer vai ser o Checking. Por que você quer fazer o Checking? Às vezes, você esqueceu o Checking. Às vezes, você esqueceu de... O nome da gravação. Por exemplo, foi tomar um café. Ou saiu alguém, ou algum outro analista começou a gravação. E você tem que continuar. Beleza. Fez o Checking aqui. Ele vai mostrar que está gravando o terceiro arquivo. Os arquivos são numerados. Esse chama My Profiling. E o tamanho é 250. 250, 250. E o estado é o mais importante, evidentemente. Que ele está running. Ou seja, ele está gravando. Beleza. Fez o Start. O Checking. Deu o Stop. Ah, é lógico. O name tem que ser... Tem que ser assim. My Profiling. Porque o nome tem que ser o mesmo que eu comecei a gravar. Beleza. Aqui está o My Recording. Eu vou abrir o My Recording aqui. Já abri, evidentemente. Beleza. Aí, eu primeiro abri o... São tantas siglas, às vezes é confuso, né? Vamos lá. Basicamente, a sigla... Ah, você consegue ver aqui? Não, não consegue. JCMD é o Java Diagnostics. É a ferramenta que você vai usar para gravar... Para gravar a informação em si. Para gravar o Tape. Beleza. O JCMD, você vai começar. Checar. Stopar. E na sequência, você vai abrir com o Java Mission Control. Esse aqui é a ferramenta que você vai analisar. E a ferramenta... E a... A gravação, ela vai ter... Ela vai ser uma... Java Flight Record. Ou seja, JFR. Então, pode confundir um pouco, mas... JCMD é o Java Diagnostics. O JFR é o Java Flight Recorder, que é uma gravação, né? Que é um Tape, que tem a informação. E JCMD é o Java Mission Control, que é a ferramenta que a gente usa para analisar. Beleza. Agora eu vou compartilhar o... JC... O JMC. Que já está... Aperta aqui. Eu não consigo ver. Selec. Ok. Share Screen. Não sei. Ele não está mostrando aqui, não sei porquê. Ô, Juan, se você puder dar uma olhada aqui, cara. Eu não estou achando o... O Compartilhar? Ele não está... Your browser is blocking your screen. Click the screen icon in your address part to allow access. Deixa eu ver aqui. Mas ele estava mostrando. Ah, ok. You might need to reload page. Agora, o que quiser fazer... Só um momentinho, pessoal, que ele já está voltando. Ele deve ter... Ele está fazendo o reload lá. Show, voltou. Holy moly. Perdão por isso. Nada. Mas ele não está mostrando o Java Mission Control. Não sei porquê. É, para compartilhar? Só a tela inteira? Não sei. Eu vou abrir de novo. Vou abrir de novo. Select window. Não, ele não mostra a aplicação. Ele só está mostrando o IRC e o Firefox. Ele não está mostrando. Por incrível que pareça. Antes, eu estava mostrando. Não sei porquê que aconteceu. É, você chegou a compartilhar comigo no Backstage. Sim. Eu posso mostrar a minha tela? Tem alguma forma de mostrar a minha tela inteira? Você pode compartilhar a tela inteira. É, porque ele só está mostrando... Window to Share. Que coisa estranha. O navegador, tu reiniciou ele? Aqui, apareceu. Não sei porquê. Aleatoriamente. Perdão por isso. Nada. Aqui, acho que vocês já vão conseguir ver. Basicamente, como eu disse, o JFR é esse arquivo que ele vai ter as informações. É uma tape, né? Então, ele vai ter várias informações do sistema da JVM, né? As informações que a JVM pega, as informações que a JVM grava, e jogou na tape. Então, por exemplo, as threads que estavam aparecendo. Aqui, a gente tem as threads. Como as JVM... Vou te pedir só para aumentar um pouquinho, se puder. Se puder. Acho que ele não aumenta. Não? Show, então. Você está vendo só isso, né? Talvez eu consiga selecionar aqui e aumentar, mas acho que... Tá, beleza, então. Então... Enfim, ele vai mostrar aqui em cima. O que eu normalmente vejo, né? A primeira coisa que eu vou ver são as threads. Por exemplo, num cenário de lentidão. Cenário de lentidão. Você tem uma coleção de threads aqui. Vocês não veem o meu mouse, o que é engraçado. Mas você tem uma seleção de threads aqui. E o meu mouse está passando em cima agora das threads. Então, por exemplo, vamos ver essa thread aqui. Com a direita. Você vê o estado. Na direita aqui, na direita da imagem... A imagem à direita é o estado da thread. Durante o tempo que eu a gravei, né? Então... Ele começa aqui. Porque, como eu disse, é uma tape. Essas informações aí estão vindo da gravação que você fez? É isso? Sim. As informações vêm da gravação, é. Ah, show de bola. Não dessa especificamente. Porque essa eu joguei na... Essa, ele vem... Se você não coloca o diretório, ele joga onde eu comecei o arquivo. Onde eu comecei o processo. Então, só para o pessoal entender. Você pode, por exemplo, pedir para uma pessoa lá do outro lado do mundo que você está dando consultoria, por exemplo, enviar essas informações, essa gravação, e você fazer essa análise da sua ideia, dessa ferramenta? Sim. Sim. O Mission Control, ele você vai ter que ter local, mas o JFR, a pessoa vai gerar remota, remotamente, a pessoa gera longe, e ela te manda um arquivo. E esse arquivo já tem todas as informações. E eu posso descobrir até muita coisa errada que a pessoa pode estar fazendo. Por exemplo, e olha que legal. A gente vendo aqui em cima, você vê o JVM Internals, né? Então, muitas vezes, você vê que a pessoa está duplicando. E por que eu fiz essa gravação específica? Porque eu queria mostrar esse problema. Esse problema aqui é que, no caso, a pessoa, eu estou fazendo isso para demonstrar o problema, a pessoa está setando duas vezes a mesma flag. Então, o JFR, o arquivo JFR, já vai te mostrar isso. Ele vai te mostrar, olha, tem as flags duplicadas aqui. E, nesse caso, é mais do que flag duplicada. Como eu estou rodando, e ele mostra na sequência aqui, como eu estou rodando o JDK8, no JDK8 foi-se introduzido, foi-se... Eles colocaram esse novo conceito, que é o conceito de Metaspace, né? O conceito de... Espaço de meta, espaço meta X, em português. Mas no JDK7 tinha o conceito de PermSight, né? PermSize. E isso mudou, né? Então, portanto, essa flag, que é o MaxPermSize aqui, ela não só ficou deprecated, mas ela perdeu sentido, né? Você não tem mais esse espaço específico aqui. Então, ela virou obsoleta. Portanto, o que a JVM faz? A JVM, ela vai ignorar essas flags. E o arquivo JFR, ele vai te falar que esse comando aqui está duplicado. Aí ele vai mostrar aqui, olha, MaxPermSize está duplicado. Isso é ignorado, ignored em Java 8. Ficou muito ruim, né? Deixa eu aumentar aqui. Vou copiar daqui. Ficou pior ainda. Enfim, ele está dizendo que está ignorado, está sendo ignorado aqui. Deixa eu pensar mais. Então, de bate pronto, você já consegue pegar um erro simples. O que acontece muito, porque às vezes a pessoa usa uma aplicação no JDK 7, e é lógico que a JVM fez, eles fizeram isso para ser ignorado, justamente para ser backward compatible, né? Para ser compatível com as versões anteriores. Então, a pessoa usa uma aplicação, JDK 7, faz o deploy na JDK 8, essa flag vai ser ignorada. Então, a pessoa pode ter, a primeira coisa, a pessoa pode ter um out of memory, né? A pessoa pode ter um out of memory de cara, porque a aplicação que rodava no 7, ela estava bounded, né? Ela estava sendo segurada por tais flags, né? Essas foram duplicadas. Mas no 8, essas flags são ignoradas. Então, a primeira coisa que você pode pegar. Isso já explica um out of memory. A segunda coisa, que é o que normalmente eu vejo quando você tem um problema de... Aplicação lenta, né? A lentidão. São as threads. E o legal é que você consegue ver até threads C2 aqui. As threads C2, elas estão rodando. A JVM, ela tem esse... A JVM 8, ela tem o que eles chamam de tier compiling. É um padrão behavior, né? Um padrão que foi introduzido na JDK 7, mas ele virou... Ele era uma otimização que foi introduzida na JDK 7, mas ele virou para o padrão na JDK 8. Então, às vezes eu vejo problemas que... O que acontece é que ou a JVM, ela vai quebrar na C2, ou ela vai... A JVM, a JVM, ela crash, ela quebra no C2, e ela gera um arquivo HSError, né? Que é um arquivo de erro de crash. Às vezes acontece isso, ou às vezes o C2, ele toma muito tempo. Então, às vezes acontece... Pô, Francisco, tem aqui a aplicação, ela está levando muito tempo, você vai ver os threads, aí você vai ver que essa thread aqui, C2, compiler thread 2, ela está levando muito tempo. E, na verdade, como eu disse, é uma otimização, entendeu? Ela virou padrão no JDK 8, mas ela, por definição, ela é uma otimização. E, como otimização, você pode tirá-la, né? Não é necessário você ter o C2 compiler aqui. Enfim, são alguns exemplos que a gente pode fazer. E o JVR, ele tem bastante coisa. Eu poderia ficar horas aqui falando tranquilamente, tranquilamente. Eu vou tentar buscar três ou quatro cenários. Primeiro cenário, cenário de latência. Perdão, segundo cenário, cenário de latência, né? O cenário de lentidão. O primeiro cenário é esse cenário aqui, que eu já tinha feito especificamente para essa apresentação, que é a questão de uns testes que eu já estava fazendo mesmo, que é o Max Permisize, né? Então, por exemplo, deixa eu ver mais. Por exemplo, o CMS, que é o coletor... No Java, você tem vários coletores. Um deles é o G1. E você tem o CMS. E o CMS, ele foi deprecado. Ele foi deprecated no JDK 11. Então, por exemplo, se a aplicação estava usando o CMS no JDK 8, e eles fazem o deploy no JDK 11, isso vai bater, entendeu? Então, é lógico que a JVM vai te falar. Não vai ser... Ela vai te falar? É, ela vai te falar. Ele vai gerar um erro. Ele não vai começar com um GC deprecated. Mas aqui, só de começar, só pelo JVM internos e pelo primeiro aqui, eu consigo ter uma visão geral de todos os argumentos que você está usando, inclusive os deprecated, né? Isso, que é o meu main point, né? O meu ponto principal. Voltando. Você tem o primeiro cenário, o cenário de argumentos deprecados. Você tem o segundo cenário, lentidão de threads. O interessante, o que eu acho mais legal, é que como o... O JFR é uma gravação. Então, é um filme. É literalmente um filme. É uma coisa dinâmica. Então, portanto, você não precisa... Quando você tira uma thread dump, por exemplo, você faz JCMD, PID do processo, thread print. Ou senão você faz JSTACK, PID, thread. Você printa a thread. Quando você printa a thread, ela é só uma foto. E muitas vezes você... Ela é quase inútil, porque você vai tirar essa foto e não necessariamente as threads que elas estão paradas, significa que elas estão bloqueadas. Entendeu? E não necessariamente as threads que estão rodando, as running threads, elas estão andando. É uma coisa até contraintuitiva. Então, por isso que você precisa tirar várias fotos, ou seja, vários threads dumps, para você conseguir ver esse padrão. Seja o padrão dinâmico, ou seja, ela está rodando, o estado running, ou ela está parada, com o estado blocked. Mas veja que o JFR, muitas vezes... Não muitas vezes, mas por definição, ele já traz isso para você. Ele vai mostrar isso aqui na direita. Vocês não estão vendo o mapa aqui, ou vocês não estão vendo o meu mouse aqui. Mas na direita ele mostra o estado das threads. E é uma coisa dinâmica, você está vendo? Olha aqui. Isso aqui significa que a thread estava ausente. e você tem a waiting aqui. Então, você consegue ver em cinza ela estava ausente. Em verde ela estava running. Então, você consegue ver nesse período entre um pouquinho antes de 9 e 15, o período exato é... está aqui, nessa linha do tempo. Aqui é a linha do tempo. Um pouquinho antes de 9 e 15, enfim, um pouquinho antes de 9 e 15, 9 e 15 e 15. Até depois, ela estava running em todo o tempo. Então, isso ajuda muito. Você já tem um filme que você consegue fazer esse behavior. Esse é o terceiro. Esse é o segundo cenário que eu queria explicar. Deixa eu pensar agora. Um cenário mais interessante. Poderia falar agora, por exemplo, do cenário de memória aqui. Então, por exemplo, o JFR, ele já vai trazer informações da sua heap de forma dinâmica. Então, você já tem o comportamento dela, você consegue ver aqui. Deixa eu ver aqui. A alocação... O problema é que... Estava tudo muito... A minha aplicação, o EAP, ele fez o deploy de uma aplicação que ele não consome muito a heap. Então, ele não aparece aqui. Praticamente não aparece. Ele é muito pequeno. mas estava sendo usado 9 de um total de 15. Então, nessa linha... Perdão, é que vocês não conseguem ver meu mouse. Mas a linha de baixo, as duas linhas representam algum aspecto que está... É explicado na direita aqui. Então, por exemplo, nesse caso, o tamanho total é a linha de cima e a linha de baixo é o hipcon... É o... É o used. Ou seja, 9 e usado. Isso é interessante porque 9 e usado é bastante coisa. Mas eu acho... Ah, não! Já sei o que aconteceu aqui. Ah, já sei. Na verdade, esses números na esquerda confundem, né? Eles confundem porque... Você tem a alocação aqui, você tem a memória usada, então... Pode ser uma coisa para melhorar, né? Enfim. E você tem aqui a alocação de objetos. Por que informação... Não tem muita informação aqui. Vou perguntar. Deixa eu ver se eu consigo selecionar algum aspecto. Não tem nada. Deixa eu colocar um... É. Eu vou ficar devendo porque eu não tenho muita informação aqui, né? Enfim. Esse seria o terceiro cenário que eu gostaria de explicar, né? O que eu posso fazer é o seguinte. Considerando esse cenário... Aqui, beleza. Deixa eu falar um pouquinho mais, né? Uma parte mais legal que eu gosto bastante. Se a gente for em JVM Internals e depois a gente vai em GC Configuration, você vai ver toda a... O sumário especificamente da configuração do GC. Tanto o... A estratégia usada para o Young e para o Old Generations, né? Porque o GC, ele é geracional. Então, ele vai dividir o... Nesse caso aqui, o JDK8. Então, portanto... Faz... Ah, não. Perdão. É o... Eu estou usando aqui o G1GC. Deixa eu ver se tem mais outro que eu estou usando. Beleza. Se a gente for em JVM Internals, você vai ver todos os argumentos usados pela aplicação. Você vai ver que eu estou usando o JDK8 mesmo e eu estou usando use G1GC. Enfim. Eu posso fazer depois uma outra apresentação de fazer o attaching que a JFR aqui... Perdão, a GMC, né? Que é o Java Mention Control. Ele pode fazer o attaching de objetos de aplicações live, né? Eu fiquei meio... Um pouco curioso com esse teu menu aí, né? Embaixo de memory... Embaixo de memory tem lock instances. Isso aí também seria uma informação aí para a gente analisar em problema de performance, por exemplo, se tem créditos travadas por conta de lock de objetos. A gente consegue esse tipo de informações aí? Sim, pela thread você vai conseguir as locking instances, né? Você vai conseguir... Como é que chama? Pela thread... Eu começo a avaliar, na verdade, pelas threads, mas... Pelas threads. Você consegue ver pela thread, sim. Mas você tem que... Como é que chama? Você tem que ver exatamente o que você busca, né? Porque ele não vai te dizer tudo também, né? Você tem que já ter... você tem que saber o que você está lidando, sabe? É porque... Imagino que deva ser muita informação, né? É isso. Aí fica difícil de você procurar o que não sabe o que você está procurando, né? Exatamente. Quanto mais específico você é, muito mais provável esse tipo de... de ambiente com... Overwhelming, né? Que a gente chama. É quando você tem tanta informação, você fica overwhelmed. Você fica assim, pô, de onde eu começo? Principalmente se você não tem muito tempo com a... com a ferramenta, né? Quanto mais específico você for, melhor. Eu começaria pela avaliação das threads, entendeu? Uhum. Aí você pode... É lógico, você pode ver... monitorar aqui... Eu estou entendendo que... essa... Isso aí é bem mais abrangente do que o thread dump e o thread dump, né? É como se fosse tudo junto, né? Tudo junto. Ah, tá. Porque eu já tive que analisar, mas eu sempre, geralmente, analiso um e o outro, né? Eu não sabia que tinha uma maneira de pegar tudo junto e fazer essa análise bem mais abrangente, vamos dizer assim. E na verdade, não é mágica, né? O que acontece é o seguinte, você tem... Na JVM, você tem... Eu esqueci o termo técnico, mas você tem um sampling, né? O que é esse sampling? É como se você tirasse uma foto a cada tal tempo. E você tantos... Você tem os eventos... Eu chamo de eventos, na verdade. Você tem tantos eventos que você está gravando. Então, por exemplo, é por isso que você consegue colocar tanta informação dentro de um arquivo JFR, porque você tem uma lista de eventos e você está dando o sampling dele a cada... A cada uma certa periodicidade. Então, você pega as threads, as principais informações da threads, do heap, do gc, naquele instante. E você faz isso a cada... Sei lá... 50 segundos. É um negócio muito rápido, assim. Eu não sei exatamente qual é o sample que eles usam aqui. Mas, por incrível que pareça, o overhead, né? Quando a gente fala desses tipos de aplicação, que elas fazem o attaching na JVM, você tem um overhead, você tem uma sobrecarga do que a JVM faz. Mas, por incrível que pareça, o JFR é uma das melhores ferramentas que só tem menos de 1% de overhead, assim. É muito bom. Show. É muito bom. Eu... Eu sinceramente uso, assim, para problemas... É lógico, né? Se você for um problema muito específico de heap, você vai ter que usar um Eclipse Match da vida, um Memory Analyzer, para você conseguir fazer o todo o... O downpath, né? Você conseguir fazer todo... Ver todo o caminho da classe, você conseguir fazer umas queries mais específicas. É lógico, você vai precisar de um Eclipse Match, mas... Quebra um galho bom, viu? O JFR. E a... O overhead é muito bom, né? Então, portanto, quando a gente fala de ambientes de produção, a gente fala muitas vezes, não todas, mas muitas vezes a gente fala de pegar um arquivo de JFR e analisar, assim. Eu acho muito bom. É uma coisa muito... É relativamente simples, né? Você tem uma UI, né? Você tem um... Uma parte gráfica muito boa e você tem... Enfim, mas deixa eu tentar voltar aqui nos cenários. Então, como eu falei, você tem um cenário de uma flag que está sendo usada errada. Você tem... Às vezes, para você ter certeza que a flag está sendo realmente usada, porque dependendo de como você faz o starting da aplicação, você pode ter uma série de scripts que um chama o outro. E você acaba se perdendo, porque você não sabe qual o script que está... Não que você não vai saber qual é o script que vai começar a aplicação, mas para você ter certeza que aquela flag está realmente sendo usada, aqui você vai no JVM... Ou JVM Internals, né? Então, você sabe, por exemplo, que a tal flag, por exemplo, nesse caso aqui, eu estava usando... Eu estou exportando tais módulos. Ou se não, eu estou usando Unlock Diagnostic VM Options. Essa flag tem que ser usada porque eu estou fazendo o uso do JFR. Ah, lembrei, verdade. Para você fazer isso... Eu disse que era JDK 8, não, é JDK 11, está aqui em cima, JDK 11.1. Enfim, para você fazer isso, você fazer essa gravação, você tem que usar a JFR, você gravar o JFR, você precisa disso aqui, você precisa do Unlock Diagnostic VM Options. Você precisa mandatoriamente disso, né? E aqui você vê, por exemplo, o Max Perm Size, que não é usado, é ignorado. E você vê, na sua direita aqui, você vê, perdão, vocês não veem o mouse, mas na direita, na parte de cima, você vê todas as flags, os valores que eles foram usados por default, né? Porque às vezes a gente não sabe, por exemplo, qual vai ser o número de concurrent threads que o G1GC está usando, sabe? Você não sabe. Aí você vem aqui e você consegue ver basicamente todos. Deixa eu ver aqui mais embaixo. Quais são os valores padrão, né? Então, por exemplo, aqui 25. Minimum RAM Percentage, Max RAM Percentage. Você consegue ver bastante coisa. isso aqui, no ambiente de containers, né? Que é nesse contexto dessa conferência que eu estou agora, Max e Min Percentage aqui são muito interessantes da gente ver, né? O Max Meta Space aqui não é tão interessante especificamente. Inclusive, eu estou fazendo os benchmarks de containers. Você, no ambiente de container, você não precisa setar o Max Meta Space. Inclusive, em forma geral, assim, eu não aconselho a setar o Max Meta Space porque o que acontece é que o Max Meta Space é uma coisa que você, a medida que você conheça muito bem a sua aplicação, você não sabe qual que é o Max Meta Space dela, né? E não tem Mini Meta Space, viu? Eu vejo algumas pessoas comentando a flag Meta Space Size não seta o mínimo, ela seta o trigger para fazer o Full GC, né? Enfim, são detalhes específicos se eu estou desviando um pouco mais. Só para mostrar que todos esses da direita aqui, essas flags da direita, elas são muito useful, né? Elas são muito... Você pode utilizá-las de uma forma muito boa, né? Você pode fazer o tuning aqui, você pode até mudar o Max Ram Percentage no caso de um container. Você consegue colocar o Max Ram Percentage aqui para 50%, alguma coisa assim, para você usar mais heap dentro de um container menor, né? Enfim, deixa eu pensar aqui... Tem bastante coisa para mostrar. O... Eu não fui tão feliz na escolha da JFR, na escolha da gravação aqui. Teve bastante informação que não veio. Deixa eu ver aqui. essa parte de Class Loading é bem específica. Eu não sei até que ponto um desenvolvedor X, assim, Standard, ele vai querer saber exatamente a parte de Class Loading, mas eu acho que é interessante ver estatísticas, né? Que você consegue ver aqui, por exemplo, os dois principais Class Loading que você vai ter, você vai ter o Class Loading do EAP e o Class Loading da GDQ, né? E você tem aqui várias informações, do tamanho do Chunk que ele pega, enfim, várias informações. Eu não sei até que ponto isso é interessante para um desenvolvedor, né? Às vezes, num problema específico num quarto cenário, num cenário de Class Loading Issues, Class Loader, pode falar. Desculpa cortar, a gente consegue ver qual classe foi lida por qual Class Loader? Para fazer a correlação? Isso. Porque, assim, às vezes a gente tem problema, né? Que dá um Class Not Found ou algo do tipo porque a classe, ela foi lida, mas você foi lida por um outro Class Loader. Né? Sim, exatamente. Às vezes pode acontecer isso. E aí, para aquele Class Loader específico, ele não está disponível, então, ele pode dar aí, ele pode identificar a instância como, o tipo de objeto como não sendo o mesmo que ele faz a comparação do nome, né? Da classe mais o Class Loader que leu, né? A minha pergunta é, se eu caio num cenário desse, eu consigo saber por qual Class Loader que uma classe XYZ ela foi lida? Eu consigo ter esse tipo de informação, né? vai ser. Cara, eu acho que você precisaria de uma query, eu acho que só no Eclipse Match você vai conseguir fazer isso. Ah, entendi. Porque aqui você vai saber a quantidade de Class Loaders, nesse caso aqui, por exemplo, você tem 4.400, a gente viu, né? 4.400 e pouco. Mas eu acho que você não consegue fazer da Class Loader aqui, você não consegue fazer uma query para mostrar todas as... Nós temos uma pergunta muito boa aqui do Anderson, né? Que ele pergunta, tem flag que permita exportar o JFR em caso de exception na aplicação? Boa pergunta. Você tem uma flag que chama heap dump on out of memory error, mas você não consegue exportar em caso de erro. você consegue exportar a heap, como eu falei, mas o que você consegue fazer é se você sabe que a aplicação vai quebrar, vai dar o crash, ou se não ela vai ter algum problema, você começa a gravação antes, entendeu? E você pode gravar um pouquinho antes e você consegue ver a heap, no caso, se for um leak, alguma coisa, mas especificamente para ali que você não existe, né? A resposta para a questão dele é não existe uma flag para você gravar o JFR. Porque, como eu te falei, você tem que começar a gravar antes, né? Entendi. É. O heap já não, o heap o que acontece é o seguinte, por exemplo, no cenário de out of memory exception, o out of memory exception é uma exceção que acontece, então a JVM está aqui, ela está rodando a aplicação dentro dela. Essa aplicação, ela passa as boundaries, ela passa o tamanho dela inicial. Quando acontece isso, a JVM, ela na verdade tem gordura para segurar a aplicação e gerar o heap. Exatamente. É o que acontece, porque é uma exception, né? Mas uma coisa interessante, se ele quiser dar uma olhada depois, é gerar o heap e se ele quiser fazer alguma coisa mais profissional assim, você consegue fazer on memory error, que é uma outra flag. Não sei se eu consigo mostrar aqui. Acho que eu não tinha essa flag aqui. Você consegue uma flag que chama on memory error e você consegue abrir um script quando essa flag está lá e você dá o caminho do script e no script você põe o JMC, que é o Java Mission Control ou se não no Java Memory Analyzer ele já analisa o heap na sequência e isso você conseguiria fazer. É, tentando ajudar o amiguinho aí que, o Anderson, né? Que parece que é um problema real que ele está vivendo, né? Talvez eu sei que é um escopo um pouco fora aí da palestra, mas ele conseguiria fazer o start dessa gravação através de um Byte-Man ou ficar escutando um tipo de exception e a partir dela gerar a partir do Byte-Man acionar esse comando? Seria uma solução viável isso? Ou eu viajei? Olha, você consegue fazer um helper é porque o Byte-Man ele, por si, ele é um pouco limitado então a gente escreve helpers os helpers eles implementam um help que é uma dentro do Byte-Man que ele vai ele permite estender fora, né? No caso dele eu teria que saber o que ele está fazendo no caso qual que é a pergunta dele de novo, perdão? Não, é que ele falou que tem alguma flag que permita exportar o JFR em caso de uma exception na aplicação porque ele está tendo esse problema a aplicação dele está dando o crash e aí ele ele periodicamente né? E aí ele está querendo pegar isso aí. O Byte-Man não seria uma 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 ferramenta você teria que ver qual o tipo de crash que às vezes pode ser é porque nossa tem várias exceptions né? Tem tipo sei lá 50 exceptions é out of memory só out of memory tem 30 out of memory nossa aí teria que ver qual out of memory e dependendo de qual out of memory pode ser por exemplo no heap pode ser tem x né? tem 30 pode ser na meta space pode ser em vários lugares mas se você quer usar o Byte-Man enfim esse é o cenário dele no cenário dele é mais fácil fazer gerar a heap que é o que eu falei quando você está falando que você pode usar o Byte-Man você pode usar o Byte-Man para qualquer coisa que você quiser nesse cenário não seria adequado um cenário adequado é por exemplo você quer saber o class loader da vida um problema de class loading tem duas às vezes acontece a gente pegou recentemente não a gente não sabia por que cargas d'água a aplicação estava gerando essa exceção e o problema é o seguinte ele não gerava uma exceção ele não gerava uma exceção clara ele gerava uma exceção lá na frente que era uma security exception quando ele gerava essa security exception você ia ver a questão de segurança não tinha problema nenhum de segurança entendeu? então o que que a gente teve que fazer a gente teve que escrever uma regra no Byte-Man pra ir direto nessa aplicação e começar a fazer procurar o coelho na verdade você começa a escrever regras cada regra ela é até attached com um método específico e você começou a procurar quais class loaders que estavam vendo e a gente descobriu que era um problema de class loader e tal e o Byte-Man te permite isso ele te permite criar regras que são executadas em determinados cenários específicos né que é no caso por exemplo de um método ou um na quando a no construtor né da classe mas é bem avançado isso assim eu sinceramente até escopo não é escopo da da tua apresentação né mas eu eu joguei mais pra é seria possível é possível você gravar um heap dump com um Byte-Man você teria que escrever um helper e implementar dentro do helper uma chamar uma classe o helper é uma classe e dentro dessa classe você chama um jmap né você consegue chamar um jmap pra dar o heap na hora então por exemplo é um cenário que eu acho que é o que você tá falando por exemplo você quer tirar o heap quando aquela classe foi instanciada tipo no construtor daquela classe você conseguiria fazer isso a regra seria basicamente rule com o nome do com o nome da classe o method seria o init que é o construtor aí você chama um helper então você faz helper coloca o nome da classe dentro desse helper você coloca o jmap basicamente fica assim mas voltando aqui pro jpr é uma ferramenta muito boa não é pra todos os cenários tem cenários que realmente como eu te falei você quer fazer uma query mais avançada no jmap você consegue você no heap você consegue usando o eclipse map mas olha sinceramente é uma coisa de dar uma olhada assim não sei voltando aqui nessa questão da configuração da gc configuration que é onde eu sou mais especialista você consegue ver quanto que é o mínimo quanto que é o inicial quanto que é o máximo bastante coisa assim que você já consegue fazer uma análise agora já não é mais um cenário de problemas não são quatro cenários de problemas fechei os quatro cenários de problemas só recapitulando o primeiro cenário foi o jvm flag que estava errado o segundo cenário é um cenário de lentidão o terceiro cenário era um cenário do do heap né e o quarto cenário foi o cenário do acho que da questão das flags aqui né agora já pensando não em cenários pensando mais em tuning particular particularmente aqui já é um bom jeito de você ver o você ver como é que como é que você tem que ser feito na verdade o tuning né o tuning ele não é uma coisa que você especula não é uma coisa que você faz um gas uma coisa que você faz um palpite e olha pô deu sorte e ficou mais fácil o certo é você fazer um benchmark né o que é um benchmark você pega três cenários no mínimo três cenários que sua aplicação vai rodar então um cenário de high sei lá high requests várias requests elas estão chegando você pega um cenário de de estresse de todos os clusters estão sendo usados no caso do cluster você pega três cenários no mínimo eu acho os cenários que eles são reproduzíveis né então você tem que poder produzir esses cenários é e você cruza esses cenários esses três cenários eles viram uma tabela e você cruza com as flags que você vai usar então por exemplo no caso de onde esse aqui que a gente está usando é tem algumas flags que elas não são flags de turning assim por exemplo disable explicit gc mas é necessariamente uma flag de turning né uma flag de turning você pode colocar por exemplo gc time rate ou o tamanho da gc ou o tamanho de como a gc é uma flag geracional é uma gc geracional você pode tunar até o tamanho da young generation assim você pode tunar o tamanho do young generation o tamanho do survivors você consegue fazer bastante coisa entendeu mas você tem que saber o que você está fazendo e como você sabe o que você está fazendo é fazendo o benchmark você põe lá os três cenários põe as flags por padrão a primeira o primeiro teste de cenário vai ser vão ser as tags que vem as flags ou tags que vem por padrão no g1 gc entendeu sempre o primeiro vai ser o default porque pelo default que a gente chama de baseline você vai ter a sua baseline na linha aqui na primeira linha horizontal e na sequência você vai aumentar então por exemplo às vezes a aplicação uma aplicação de requests e a aplicação de requests muito simples sei lá um SMS da vida a aplicação vem roda o SMS cria uma string criou a sua string mandou a string acabou é só o objeto string então tem sabendo que a sua aplicação ela vai ter essa string você tem um negócio que se chama remove duplicate strings uma flag para remover flags de strings duplicadas então você consegue pensar em flags específicas para o seu cenário entendeu mas é lógico não pode copiar do amiguinho lá que fez tem vários blogs olha tunei minha aplicação estou ganhando 60% de performance ganhei 60% de performance tirei o C2 inclusive ontem eu estava vendo esse cenário o cara tirou o C2 e tinha uma aplicação rodando muito bom mas não é uma coisa que é aplicável para necessariamente o seu caso então por isso você tem que fazer essa tabela coloca o baseline aqui na linha esquerda aqui coloca o primeiro os três cenários e vai testando vai ter basicamente você vai conseguir racionalmente criar ou usar flags que você vai que vão ser melhores para você aí você tem sempre que pensar num cenário de de problema mesmo e por que que eu falo isso porque às vezes eu vejo pessoas fazendo turning assim e eles não pensam num cenário de problema literalmente não pensam num cenário de uma aplicação ela vai quebrar ou a aplicação vai dar o MI eles não pensam que isso pode acontecer que é um cenário que a gente pensa de cenário a gente chama de cenário catastrófico né como você não pensa no problema você o problema vai chegar e vai cair e vai você vai te pegar na surpresa né vai ser pior ainda então eu sempre sugiro você já está fazendo os testes de turning já pensa nos cenários caóticos né ou até testa cenários caóticos você pega a sua aplicação cria um cenário de out of memory criou o cenário de out of memory já coloca on error or on out of memory error e já faz algum plano B entendeu já é parte de turning o turning não é só deixar a aplicação mais rápida por si mas é uma parte de deixar a aplicação mais eficiente em caso de problema né enfim nesse escopo de turning aí eu posso falar x horas sobre isso mas eu estou tentando passar o baseline desculpa te cortar mais uma vez a gente vê muitas vezes que algumas pessoas elas esperam um número mágico um número recomendado aí que geralmente é a recomendação para usar nas configurações isso existe para essas configurações da JVM uma recomendação para a maioria dos cenários ou isso vai muito do feeling do negócio do 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 cara boa pergunta boa pergunta eu não sei se eu posso responder como empregador como empregado da Red Hat assim então como empregado eu posso responder eu acredito que isso será mais a sua opinião né porque é como minha opinião como sua opinião sim como minha opinião eu posso responder no cenário de server como a gente está no server site quando a gente está no server site a gente está olhando a aplicação a resposta é não cada aplicação ela tem que ser tem que ter tem que buscar certos tem que ser tem que é um cenário depende da aplicação vai depender muito da aplicação agora se eu sou um desenvolvedor e busco alguns números né para algumas referências para eu ter assim a primeira referência pessoal viu como desenvolvedor já por exemplo de out of de memória né olha sinceramente eu não tenho um ratio né que é uma razão entre o quanto você tem vazio e o quanto você tem na aplicação eu não gosto de ter mais 75% da memória usada com normal assim né no cruzeiro né que são que é quando a aplicação está rodando assim eu acho que eu mantenho até 50% quando é cruzeiro e no 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 pico ela vai usar até 80% no máximo 90% da memória por que que eu estou falando isso porque como eu disse a VM ela está aqui ela está dentro do OS né que é uma caixa grande então você não quer que a a JVM cresça tanto que seja mais do que 90% mesmo mesmo o seu pior cenário o seu cenário de X requests assim todo mundo acessando o mundo inteiro resolveu acessar o seu site e a sua aplicação está batendo lá em cima nesses cenários eu não aconselho opinião pessoal a bater a usar mais de 90% do do da memória né CPU CPU você não pode falar porque as vezes os processos eles vão acontecer ao mesmo tempo as threads vão rodar ao mesmo tempo e pode ser que determinado período a sua aplicação rod com X por cento de CPU 100% de CPU então 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 deixa eu ver se eu entendi é basicamente a gente pega o pico né e coloca aí 20% acima do 20 20% acima do pico né como máximo como máximo e o mínimo a gente mantém é um pouco acima do 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 que geralmente a aplicação se mantém é isso eu entendi mais ou menos é mais ou menos isso é mais ou menos isso você mantém no no cenário pior né no seu cenário catastrófico você mantém a 90% e você tem 20 10% de banda 20% de banda é é bastante mas dependendo se for uma aplicação crítica é até aconselhável né eu vejo assim quando eu desenvolvo as minhas aplicações porque eu não quero que a aplicação por exemplo dou um exemplo você tem um server grande você tem um servidor enorme você tem um servidor de sei lá 50 60 100 giga de ram você tem um servidor lá e você começa a fazer o spawn de aplicações você faz sei lá 10 aplicações você roda 10 aplicações e a aplicação está rodando normal tipo assim cruzeiro com 60 70% entendeu esse cenário não vai dar certo porque qualquer uma das aplicações que entrar no cenário catastrófico que der o spike vai dar problema para todas as aplicações e também às vezes a gente é iludido né pelo quando a gente está novo assim de tipo quanto mais memória eu der para a minha aplicação melhor mas isso impacta também o gabo de colector porque se você dá muita memória o gabo de colector também vai ter que trabalhar mais para ficar limpando essas áreas é verdade é um trade-off quanto mais é um trade-off é um trade-off é um negócio interessante como desenvolvedor você não tem isso exatamente igual você falou você não consegue ver isso porque como desenvolvedor você quer dar a melhor memória e máxima memória que você puder para a sua aplicação mas eu acho como dica para sysadmins essa questão da memória como eu te falei você não vai conseguir fazer o negócio do spike de CPU às vezes o seu servidor mesmo muito bom e mesmo com uma aplicação rodando bem ele vai dar alguns spikes de 100% de CPU às vezes acontece mas que isso não se gere em rotina disso agora já chegando em CPU que eu acho que tem que já o sysadmin o sysadmin que tem que olhar não um developer o developer não vai olhar nesse caso o problema é o seguinte é o que eles falam do o problema acontece no lugar errado ou na hora errada porque o desenvolvedor ele vai rodar ele vai criar a aplicação ele vai mandar vai seguir o pipe da aplicação vai fazer o deploy lá na frente que alguém vai descobrir que depois de x tempo a aplicação começa a fazer começa a dar o link então a gente só consegue às vezes a gente só consegue descobrir isso ou não é que só consegue mas às vezes acontece a maioria das vezes acontece de só descobrir quando a aplicação já está finalizada já está duploada e às vezes até o user já está usando e de repente tem esse leak então é uma coisa que o desenvolvedor comum e eu tenho aprendido muito nos últimos dois, três anos é que o desenvolvedor ele não pensa muito nesses cenários não quer estudar se a aplicação dele tem um leak como a aplicação está usando as threads se pode melhorar ou se é um cenário de leak mesmo você tem uma uma determinada aplicação que não só de um teste para saber se está rodando a aplicação mas um teste para saber se a aplicação não está tendo algum memory leak não tem isso não tem tem que ter mais isso essa questão de DevOps os desenvolvedores tem que pensar no cenário que é o que eu falo de cenário catastrófico de que a aplicação tem algum problema provavelmente vai ter algum problema é só tempo de achá-la achar a aplicação ah, perdão achar o erro enfim acho que eu falei bastante se tiver mais alguma pergunta alguma coisa assim sim, sim foi bem legal a palestra acabou virando um bate-papo porque o Anderson fez aí a pergunta e eu também aproveitei para fazer algumas perguntas aí para você não, eu agradeço cara, de verdade então, assim, pessoal se vocês tiveram ficaram com dúvidas se tiveram alguma se quer tirar alguma dúvida aí com com o Francisco essa é a hora o cara saca bastante disso trabalha com isso diariamente ah, perdão se eu puder só falar você consegue ver aqui no JVR você consegue ver nessa última parte aqui embaixo você consegue ver o ambiente então você consegue ver o CPU usage aqui, está vendo? e não sei se você está vendo mas você está vendo que tem um pulo aqui esse pulo isso é o que a gente chama de sampling o que é o sampling? o sampling é uma foto foi tirada aqui a outra foto foi tirada aqui então ele faz uma não é uma média mas ele ele tenta conectar os pontos, entendeu? para fazer um um gráfico que faz sentido mas ele é um sampling então, portanto ele tem um pulo aqui bacana bacana eu tenho uma pergunta referente a esse ambiente de de cloud containers você aí tem tido bastante experiência também com OpenShift você acha que a JVM ela já provê ferramentas boas para fazer esse tipo de análise dentro de containers dentro de um OpenShift um Kubernetes ou você acha que ainda precisa melhorar bastante como é que você vê aí esse cenário de global shooting dentro de JVM para esse ambiente aí de containers Olha OpenShift assim está bem maduro sabe no início a gente começou OpenShift 3 lá quando eu comecei uma coisa meio perdida uma coisa não ficava clara de verdade ofuscada mas OpenShift 4 você consegue pegar um hip dump você consegue pegar um thread dump você consegue fazer bastante coisa dentro de o botão é claro que não é uma ferramenta optimiz a melhor ferramenta para fazer aquilo você ainda tem overhead de ir lá pegar o hip dump dentro do pod abrir no mat e olhar ou seja não é otimizado mas é uma ferramenta muito boa acho que no futuro assim se a sua pergunta é qual o estado agora o estado agora existem coisas que funcionam entendeu não tem coisa que está especificamente para troubleshooting para tuning eu acho que tem coisa que falta eu vejo muita gente assim eu estava numa palestra eu fiz um curso acho que faz um mês ou mais e pouco e o especialista ele não sabia especificamente algumas flags de tuning assim para containers entendeu eu dou o exemplo dessa questão do do número de threads né porque dentro do ambiente de containers você tem um ambiente muito limitado você não consegue socar um monte de threads lá e às vezes a aplicação quando ela foi feita no desenvolvedor o desenvolvedor tinha um servidor enorme você conseguia mandar quatro sei lá dez threads concorrentes x threads paralelas mas aí quando vai para o container principalmente principalmente nesse cenário que de migração né às vezes o cara está num grande monolito que foi feito dessa forma né que tu está falando e aí na hora ele só vai quebrar mesmo em domínio mas não vai refatorar essa parte né e quando jogar dentro de um container vai ter um problema relacionado a essas questões né pode ser né é verdade tem uma pergunta outra pergunta aqui do Anderson né o quanto impacta a performance é deixar gravando o o JFX ou JFR é um por cento de overhead é um por cento de sobrecarga um por cento ah então dependendo do cenário não vale a pena deixar ir rodando é exatamente por isso que eu falei para ele dependendo do cenário já começa a aplicação com o JFR gravando mesmo ah interessante eu pensava que ia ser uma coisa bem impactante mas não né não não é impactante eu estou positivo não estou especulando eu tenho certeza já rodamos isso já pegamos esse tipo de informação em aplicações muito grandes e muito importantes sim e sobrecarga show de bola show de bola bom alguém tem mais perguntas aí para o Francisco bom acredito que então é isso só para finalizar só para finalizar se eu puder muito obrigado pela oportunidade eu agradeço estamos aí para qualquer outra coisa como eu disse aqui no final tem os eventos é porque os eventos aparecem depois é o último item do menu aqui mas como eu disse ele é baseado em eventos está vendo e você tem os samples dos eventos acho que é isso mas enfim eu vou eu estou compilando todo esse material que eu tenho de JFR eu tenho um material de JCMD que eu apresentei na TDC ontem e eu estou compilando esse material de JFR para fazer mais um vídeo no YouTube eu tenho um vídeo aí eu vou fazer se quiser pode compartilhar com a gente que eu compartilho com eles então combinado combinado deixa eu ver o Anderson perguntou se você sugere algum material sobre performance de JFM para estudo para estudo os materiais oficiais da Oracle por exemplo aqui deixa eu te mandar deixa eu te mandar eu mandei no chat aqui tá deixa eu pegar aqui eu me mantenho eu tenho alguns blogs que eu vejo eu tenho meu blog de vez em quando eu mando coisa o Master de Boss normalmente só tem para o EAP é difícil de fazer alguma coisa de tuning esse aqui é o link da minha apresentação no TDC ele não tem voz é só o vídeo é só o vídeo da ação mesmo né eu escrevo aqui né eu mostro o que eu faço aqui embaixo tá ok mas eu começaria se a pessoa é iniciante eu começaria pelos materiais da Oracle se a pessoa já tem mais experiência quer ver mais coisa eu sugeriria ver diferentes GCs porque é uma coisa que ninguém fala mas dependendo uma coisa poucos falam não é que ninguém fala mas o que poucos falam é que cada GC é feito para uma coisa específica então você conhecendo por cima o GC você consegue aplicá-la naquela cenária é e veio novos GCs aí né um para mais adequados para esses cenários de containers né e veio tem um que eu esqueço o nome deles né mas tem um que o o Stop the Road ele é bem bem pequeno né se não me engano o limite é 10 segundos é isso mesmo 10 milissegundos né 10 milissegundos 10 segundos é muito alto na verdade 10 segundos é bastante coisa 10 milissegundos foi mal 10 milissegundos sim são esses GCs novos né os ZGC né que é o ZGC que é o da Oracle e o nosso né da Red Hat que é o Shenandoah eles são muito bons é e eles lidam muito bem com rips muito grandes né se dão muito bem assim com rips enormes assim sei lá 100 150 giga assim pra cima um negócio 200 250 giga 250 giga de RAM você rodando uma aplicação um negócio assim você imagina tirar um rip dump né disso né imagina nossa o Anderson já tava reclamando ali que o dele é 20 gigas e ia dar um é 20 gigas e ia gerar um um rip dump gigantesco né é verdade é verdade imagina isso aí nossa é sentar e chorar né sim nossa enorme um negócio assim é muito bom enfim é é isso mesmo mas é isso aí então obrigado Francisco foi excelente a palestra né assim como a palestra que você deu também lá na TDC foi excelente obrigado você tá as portas do Cloud Conference estão abertas pra você sempre que quiser né eu vou te chamar espera que eu vou te chamar mais vezes aí né pra compartilhar aí o seu conhecimento pra você que tá assistindo agora e pra você que assistiu a gravação também muito obrigado dê o seu joinha né é se inscreva no canal não se esqueça é uma coisa muito importante que eu quero falar pra vocês é que está vindo um um evento pra as comunidades tá que a gente está organizando onde a gente vai vai trazer várias comunidades pra tá mostrando pra vocês as novidades que estão tendo em cada ecossistema pra esse mundo de Cloud então fiquem ligados que logo logo a gente vai aparecer com essa novidade pra vocês tá a gente está preparando tá trabalhando junto com as comunidades e vai ser bem legal fiquem ligados tá a gente está agendando esse evento pra janeiro meado de janeiro então logo logo vocês vão receber aí essa grande notícia aí de forma mais formal né que vocês já estão recebendo agora essa notícia né então é isso aí quer deixar algum último recado último último última palavra aí pro pessoal não é só isso mesmo só agradecer mano então show de bola valeu pessoal até a próxima até agora